e aí e aí e aí e salva galera mano beleza pera pera eu sei que parece estranho mas o canal vai ter uma nova mudança esse ano 2020 vai ser focado em vlog vários outros tipos de negócios eu vou fazer um vídeo específico para explicar cada coisa entendeu ou até mesmo deixou na descrição para vocês lerem é isso aí deixa o seu like me siga no instagram agora bora para o vídeo chega de enrolação e mano hoje o vídeo aqui é do mano rimas compilete hd o maior canal de compilação do brasil não é mesmo é do mundo praticamente porque mano não tem outro canal maior que esse aqui não vai esse canal é muito grande e mano um canal muito top mesmo que ele especifica cada coisa e cada coisa que a batalha que rola no meio da batalha que a gente não percebe mano se inscreve no canal do mano fechou link na descrição moleque em peso aí e que 2020 ele atingiu um milhão dele aí mano um milhão dele primeiro um milhão dele fechadão aqui o nome do título do vídeo é 30 cenas escondidas na batalha parte 2 então vamos dar um poder que sai mano o fraca tudolando no Brasil Top Muitos comentários positivos Então já trouxe aí a parte 2 Pra vocês conferirem E deixe uma meta aí de 10 mil likes Se a gente bater 10 mil likes neste vídeo Eu solto a parte 3 e assim sucessivamente Vamos junto Assim são as 30 cenas Você tá ligado, irmão? Você pagou de opaco Uma satisfação, meu parceiro Ficou no vaco Se liga, seu Até replano Nessa você mandou bem de verdade Vou ter que admitir, isso é fato Não, na moral, você mandou bem de verdade, meu parceiro E eu vou ficar aí no vaco Terceiro! 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 Quem quer terceiro? Grito! Vamos tirar a palo aí pra ver quem é isso Tá, porra Eita, eita que começa Então, pedi Ouça, eu vou tirar a palo aí Vamos lá Vamos lá Tá gravando Vai O que começa? O que começa? Tá gravado Tá gravado Tá bom Inpa 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 Os dois é 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 inpa Você começa Aí ó, tá vendo? Demorou Meu Deus, meu Deus. Mas ela não está com o Cesar. Foi para o Cesar. Meu pai é cego. Meu pai é cego e não enxerga... Só eu e Fri, campeão. Ei! Não entendi. Faz mais um pra mim seu ovo. Eu que mandou com muita clareza. Não fala de calça. Eu venho no sapatinho que eu me destaco. Se liga no papo que meu verso é muita treta. Eu não corto meu braço, mas Josi corta sua cabeça. Eu venho no sapatinho, no mato na composição. Se liga no meu papo, na sagacidade. Eu venho no sapatinho,егaventa É um boação! Nessa polícia foda! Eu quero videogame, eu queroątro você! mucha e cara! Mano, é câmera boa, literalmente. Você já mudou, por isso que o rap virou essa merda, tirar o peito da Lailama e colocar o Thiago Lacerda? É prazer, é prazer. Não! 90 CH! É uma merda! É uma merda! É uma merda! É uma merda! Samurai! É uma merda! Mano, isso foi muito bonito, mano. Faz um perigo aos caras que é terrorista Mas calma aí que agora eu falo a rima é rara Preto desse jeito, estouraram a bomba na sua cara Olha, eu vou te dar o papo Deixa eu te falar Ele jogou CS e me viu no GTA Parei que sobeu Onde que eu não sou? Foda-se Onde que eu não sou? Onde que eu não sou? Onde que eu não sou? Hoje tu vai perder porque hoje é meu aniversário de um ano Foda-se E mano eu vou falar Você tá ligado, o dia chega que tem provisado Os seguidores ADM já soltou o mic É, porque o bagulho é louco e é isso aí Sobe a presença, já passa pra te destruir Sim Sim Onde que eu não sou? Original Jeff Original Jeff Conta pra mim na sua visão que tá errado Projota que ficou rico ganhando dos boys safado Ou o povo que diz que é... Exatamente Que eu não sou? Umaattle Cheers Eu vou enviar Não tá Aquele sorriso Aqueles sorrisos. Os sois não sabeu do Bestao Manchi. Os sois não sabeu do Bestao Manchi. Os sois não sabeu, mas ele é um nome elegante, né, mano? davonce o L Usually. A CIDADE NO BRASIL A cara do Bestao Manchi. É porque éível e é por você que a sua rima já não caiu Mas você pode abrir, vai sair da SONICA Até ver, deixa eu dar um nome Anderson, Estão da SONICA Você pode vir aqui ao Bestao Manchi. Você pode vir aqui ao Bestao Manchi. Eu quero dar um nome todos vocês, Deus vai ficar queira com a Bestao Manchi. Porque pra você ganhar de mim é osso Pode crer os canas já chamaram Que te escutou Cê tá ligado, mano Que aqui você vem do ó Para, mano, porque não adianta Não tem flow E mola vem ela descendo a ladeira Abrir a boca pra falar besteira Sei que quando eu falo é a peneira Nunca falou, essa para é bobeira Diz que era ele bacana bacana Tava rimando e tomando o Tadef Desculpa, mas cê é a piora do T.S. Uma hora depois Mata baque, velho Mata baque Mano, como assim, velho E por que te faltou mais potencial Muito barulho pra batalha A batalha foi muito foda Muito barulho pra batalha Você pode ser sul-americano Eu sou sul-afeganista E você vai Eu vou bater no instrumental Não vou pagar o seu silicone Porque eu gosto do que é natural Ela não vai no mar 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 Cala sua boca, mano Meu Deus, mano Meu Deus do céu Vamos bater essa meta aí de 10 mil likes Pra soltar a parte 3 Tamo junto e até a próxima Fechadão aí com vocês E mano, provavelmente eu vou estar indo Numa batalha, vou estar grão pra vocês também Dei meu vlog lá, fechadão E é isso aí mano, eu só peço pra vocês me seguirem Também no Instagram, isso aí como é a Disney No começo do vídeo, e se inscrevam no canal Pra o canal chegar aí, marca aí de 100 inscritos Primeiro 100 inscritos no canal, fechadão E é isso aí mano, recorde de like E é nóis, pei Tá comigo, já não sinto medo E ela sabe que eu sempre tô te protegendo Hoje eu piso nesse Jordan Por onde eu passo, ele sabe meu nome Agora eu sou um mastro Eu faço dinheiro e empilho montes Por isso que...